Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele você não tava aqui comigo Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar Porque se fosse ele agora você tava lá Eu nem vou perguntar quem é seu favorito Porque se fosse ele você não tava aqui comigo